Alô, alô! Quinta-feira aqui na Nova Brasil FM, quinta-feira no mundo inteiro, né? E no canal da Nova Brasil FM, toda quinta-feira tem o quê? Tem faro. Nessa semana que antecede o primeiro turno das eleições de 2022, eu vou trazer uma cantora e compositora gaúcha muito maravilhosa. Ela tem apenas 20 aninhos, minha gente. É um cristalzinho a ser lapidado. O nome dela é Cristal. E ela também é contemplada no edital Natura Musical de 2021. Então, se é contemplada no edital Natura, a gente já sabe que a chancela é boa, né? Vamos conversar com ela e vamos saber um pouco mais dessa carreira que está dando os primeiros passos ainda, mas promete. Lembrando que 10 horas da noite na rede Nova Brasil FM, a gente tem um encontro marcado no rádio. E a conversa está boa, a beça. Não perde, não! Oferecimento Natura Musical. Nos encontramos na música. UBC, União Brasileira dos Compositores. Seja muito bem-vinda, Cristal. Tudo bem, Cristal? Tudo bem. Muito feliz de estar aqui nessa rádio. Uma oportunidade muito massa de a gente estar espalhando o nosso trabalho aí. Então, bora que essa conversa vai ser muito boa. Vai ser ótima. Me diz uma coisa, você assina só Cristal ou Cristal Rocha? É, assino só Cristal como artista. Então, muita gente me pergunta se é o meu nome mesmo e, assim, é o meu nome. Não é o nome artístico, eu nasci Cristal. Quando que você decidiu se expressar através da arte? Eu comecei, como eu disse, eu sempre desenhava, fazia poesias, enfim. Mas teve uma atividade na minha escola, na aula de português, que a gente tinha que produzir um livro de poesias. Que era a matéria que a gente estava estudando, a métrica, a sílabas e tudo mais de poesia. E, então, a gente tinha que escrever um poema sobre tempos de incerteza. Era um tempo bem conflituoso, assim, em questão de política no país. E a professora e o professor nos provocou isso. É, realmente. E, enfim, foi a primeira poesia que eu fiz com crítica, assim, social, né? Eu já ouvia muito rap, gostava muito de ouvir rap já, mas nunca tinha, né, botado pra fora, assim. Eu guardava muito as minhas coisas. E essa apresentação foi uma oportunidade da primeira vez de eu recitar um poema que fosse de crítica social. E casou com o mesmo tempo que o slum, que é uma competição de poesia falada, chegou aqui em Porto Alegre. Então, foi tudo muito junto. Eu comecei a criar meu senso crítico, né? Comecei a escrever, botar pra fora, opinar. E veio o slum, então eu comecei a competir nessas batalhas de poesia. Então, aumentei mais minha argumentação, meu conhecimento, conheci mais referências pra mim. E foi a partir desse slum que eu comecei a trabalhar com poesia. Eu comecei a fazer eventos, shows, aberturas de shows, vender livros, viajei. Nossa, foi uma escola pra mim mesmo, sabe? Foi aí que eu me vi artista. Muito legal você contar um pouco dessa história, porque a gente pode entender a importância da escola, a importância de professores em fomentar a gente, incentivar a gente, a gente se tornar aquilo que a gente quer ser, né? Ou aquilo que a gente nasceu pra ser. Muito legal. Conta aqui pros nossos ouvintes, você acabou de dizer que o slum foi uma situação, uma experiência muito importante pro seu empoderamento e pra você ganhar visibilidade. Pra quem não tá muito familiarizado com essa competição de poesia falada, como é que você explicaria pros nossos ouvintes o que que vem a ser essa competição? Então, o slum, ele começou lá fora, na verdade, começou em Chicago na década de 80, então não é um movimento novo. Mas ele veio pro Brasil em 2010 e veio com a finalidade da gente, de tirar aquele molde do sarau, que é um pouco mais monótono, assim, um pouco mais parado, e criar uma dinâmica de competição mesmo, assim. Então, quem conhece as batalhas de rap já, é mais ou menos a mesma aplicação. O slum acontece normalmente na rua, mas também tem lugares fechados, bibliotecas, escolas. Hoje em dia a gente tem torneio de escola com o slum muito massa. Os jurados são escolhidos na hora, então a galera escolhe cinco jurados que dão notas de 0 a 10. Existem slums que têm tempo de até 3 minutos, mas existem slums que têm tempo de até 30 segundos. O que importa é que a poesia tem que ser autoral, não pode ter nenhum acompanhamento musical, então é tu, teu corpo, tua voz e a tua própria letra, né? Então, acho que isso que é o mais... o que caracteriza mais o slum no Brasil, o que diferencia lá de fora, é que a gente tem muito essa coisa de trazer os assuntos sociais aqui, né? Como o slum é muito próximo do rap aqui, a gente tem muitos artistas que, às vezes, levam suas músicas pra roda e transformam em poesia, ou falam sobre racismo, sobre homofobia, sobre feminismo, enfim. É ali que surge uma galera que, às vezes, nunca se reconhecia como escritora, assim como eu, nunca pensei que eu poderia ser considerada poeta. Tão nova, né? E uma menina negra, a gente tem uma outra referência de poeta e escritor. E o slum é essa potência pra gente, de ver um futuro diferente pra gente. Muitos jovens saíram de lá escrevendo livros, sendo professores, organizando oficinas de slum. Então, a gente tira muita coisa daquela competição, né? Então, é uma rivalidade muito saudável, assim. É muito massa. Você tem dificuldade, Cristal, pra transformar disco em show ou pra você é tranquilo? Então, como o show ainda é muito recente, assim, o formato de show pra gente, porque antes a gente não tinha muitas músicas, então a gente meio que improvisava, né? O nosso tempo de show era menor. E o Quartos foi com esse objetivo também, de aumentar o nosso show, de trazer mais performance. Então, hoje a gente traz os nossos feats, traz instrumento, né? Traz dança. Então, tá sendo uma experiência muito massa, assim, a gente poder botar a nossa música no palco, né? Fazer uma experiência pras pessoas que vão assistir o show. Então, acho que tá sendo incrível. Tem muita coisa ainda que a gente tá aprendendo, que eu penso que eu quero evoluir, que eu tô aprendendo, né? Então, tô fazendo aula de canto, a gente ensaia, cuida da voz e tudo mais. Então, tá sendo demais, assim, essa experiência. Você também é atriz, eu tô certa? Tem. Você participou do filme Os Olhos de Ernesto em 2019, tem vários outros filmes longas, curtas no seu currículo. Eu queria saber se isso facilita você na hora de fazer os clipes, porque você parece se sentir tão à vontade na frente das câmeras. Os clipes de quartzo, cada clipe mais bonito que o outro. Eu queria saber se isso te ajuda. Ah, com certeza, assim, acho que é um processo a gente se sentir à vontade com uma câmera, assim, na cara, né? É meio estranho, assim, mas acho que quanto mais a gente se permite a viver aquela parada, né? E a pensar mais no resultado, né? Então, com certeza, a atuação pra mim veio de uma forma... Ainda aprendo muito com a atuação, tem muitos trabalhos que eu aprendi muito. Recentemente, meu trabalho mais recente como atriz foi numa série. Então, eu tive rotina de áreas, assim, de gravação. Tive mais experiência pra ler roteiro, pra, enfim, entrar mesmo no personagem. E acho que depois disso mudou também a forma que eu quero tratar os meus clipes, né? Então, provavelmente, os próximos clipes vão vir bem mais dramáticos, assim, mais profundos nessa questão de atuar, assim. Quarto, isso foi uma forma também de expressar esse lado. Bora pra cima, muito sucesso pra você. Que seu 2023 seja iluminado. Muito obrigada. Quinta-feira que vem eu tô de volta. Beijo grande, vote certo, vote direito, minha gente. Lembre-se que tem eleição no final de semana. Beijo grande, tchau, tchau.